Bom, vamos lá. Segundo vídeo da playlist Como Enfrentar Vestibulares e Concursos. Bom, vou agora explicar melhor o que foi dito no primeiro vídeo sobre conhecer o inimigo. Eu disse que o inimigo tinha duas partes. O inimigo, na verdade, é a prova. Mas há duas entidades que interferem na prova, que são a instituição e a banca. A instituição é quem contrata a banca para fazer um concurso qualquer. Então, exemplo. Digamos que a instituição seja a Receita Federal, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal. Vamos colocar aqui. Então, eles definem quais são as matérias que vão cair nas suas provas. Por exemplo, a Receita Federal vai pedir, provavelmente, a contabilidade, matemática financeira. E não necessariamente a Polícia Rodoviária Federal vai pedir matemática financeira na sua prova. Por quê? Porque quem contrata a instituição define, ela escolhe o perfil do candidato que ela quer selecionar. Se a pessoa tem um repertório de exatas, um repertório de humanas, etc. E os atributos da prova. É algo que é mais ou menos negociado com a banca, mas os atributos da prova são desenhados de forma a selecionar o perfil desejado. A instituição define qual o perfil, que é a pessoa sem licenciado. E, de acordo com isso, a prova é adequada para selecionar o candidato adequado àquele cargo, àquela vaga. Então, uma determinada instituição não é obrigada a fazer os seus concursos sempre contratando uma determinada banca. Então, por exemplo, uma dessas aqui qualquer, digamos, a Polícia Rodoviária Federal, em um certo ano, ela pode escolher o Sesc Rio, numa licitação. Aí vai fazer um novo concurso, três anos depois, porque houve muitos aposentados, pode fazer com a SESP, o INB. Passa-se mais alguns anos, o novo concurso que ganhou a licitação foi a Fundação Carlos Chagas. Então, o que acontece? Apesar de o edital, vamos destacar aqui, o edital diz o que vai cair na prova, quais são as características do concurso, etc. Porém, há certas sutilezas na prova que não vão estar descritas no edital. Coisas do tipo, gosta-se mais de matemática financeira do que de contabilidade. Embora ambos estejam no edital, como matérias que vão cair no concurso. Então, essas sutilezas do que a instituição pede à banca para colocar na prova, como é que você consegue descobrir, se preparar para isso? É a teoria dos conjuntos, né? Então, você vai pegar a prova de 2011, vou botar uma abreviadinha aqui, vai pegar a prova de 2014, vai pegar a prova de 2018, mesmo sendo provas feitas por bancas diferentes, você vai perceber no que elas tiverem de interseção, no que elas tiverem de comum, aqui você vai perceber o que a instituição pediu a cada uma dessas bancas. Então, a menos que a própria instituição mude muito o que ela busca de candidato ou sua política de seleção, a interseção do que você encontrar entre provas, mesmo que feitas por bancas diferentes, vai lhe dar uma boa noção do que a instituição demanda. E vamos pensar agora sobre a banca, tá? Então, a banca é quem realiza, né? Ela rediz e aplica a prova. E toda a parte que vem depois, né? Corrige a prova, recebe os recursos, faz a lista de candidatos, diz quem está aprovado, quem está reprovado, quem tem a lista de espera e esses outros detalhes dos concursos públicos, né? E a banca, ela tanto pode criar questões, quanto pode escolher questões e um banco de questões que ela já tenha preparado para isso, né? Ah, sim, e ela vai escolher os professores também, né? Os examinadores, eles serão escolhidos, contratados para fazer parte da banca, em especial quando há redação, ou tem que contratar um bocado de gente para corrigir as redações. E esses examinadores aplicam suas preferências às provas, como é normal. Em matemática, eles gostam de fazer matrizes colocando logaritmos como conteúdo da matriz, por exemplo. Então, essas preferências que não são claramente colocadas num edital, você também tem que tomar conhecimento delas, se preparar para elas conhecendo a banca. Então, no caso de uma instituição, em geral, como não se faz concurso todo ano, ou duas vezes por ano, o espaço de tempo entre as provas costuma ser um pouco maior, né? Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado ao estudar essas provas e buscar essa interseção. Agora, com relação às bancas que vivem de fazer prova, normalmente elas fazem muitas provas num ano para diversas instituições diferentes. Então, vamos dar preferência sempre às provas mais recentes, né? Em relação às instituições, nós vamos ter que, muitas vezes, buscar provas mais antigas. Mas, em relação à banca, é preferível que a gente sempre busque as provas mais recentes, porque, se eu for pegar uma prova muito antiga, o examinador que trabalhava pode não trabalhar mais lá, pode ter morrido, coisa assim. Então, aqui, eu vou olhar as provas feitas por essa banca não interessando para qual instituição seja, só tem que ser do mesmo nível, né? Se eu vou fazer uma prova de nível superior, vou prestar um concurso de nível superior, eu vou buscar provas de nível superior feitas por essa banca. Então, por exemplo, que tenha sido feito para a Receita Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, provas de mesmo nível, de datas as mais recentes possíveis, e observando provas que essa banca fez para diferentes instituições, como colocado aqui, novamente, na interseção do que eu encontrar, do que eu vir de atributos comuns nessas provas, eu vou identificar quais são as preferências da banca, né? Então, se preparar para um concurso envolve você conhecer a instituição, tá? e conhecer a banca. Temos um exemplo que ocorrerá em breve, o Banco de Brasília, o BRB, ele vai realizar a prova em 2019, para receber novos funcionários em 2020, e o que acontece? As provas anteriores eram feitas pela SESP, e a atual vai ser feita pelo IADES. Então, o que acontece? Vamos ter que buscar, estudar provas anteriores do BRB, feitas pela SESP. E não temos nenhuma prova feita pelo IADES para o BRB, não temos um casamento perfeito. E mais um detalhe, nas provas anteriores, as feitas pela SESP, não existia, tá? Mais uma vez, esse sinal de E invertido significa que existe, e se ele tiver cortado ele não existia. Não existia no edital, raciocínio lógico. E agora, vai ser cobrado o raciocínio lógico. Então, neste lado de cá, a parte em que você estuda as diversas provas de uma mesma instituição, você não vai encontrar nada de raciocínio lógico para saber o que a instituição costumava pedir em raciocínio lógico. Então, necessariamente, nesse caso, você vai ter que buscar provas que essa mesma banca fez para outras instituições, sejam lá quais forem, que tenha sido pedido raciocínio lógico, matemático, etc. E é justamente o que nós faremos nessa situação. Como um exemplo, nós vamos procurar questões de raciocínio lógico de outros concursos que tenham sido feitos pela banca Iades, e vamos trabalhar em cima deles para tentar entender mais ou menos o que a banca pede e pode pedir na prova do BRB 2019-20. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado.